A terra do sol nascente sempre foi o lar de diversos povos únicos. Entre eles, podemos citar os Ainu, grandes caçadores de ursos com longas barbas e espírito livre, habitaram na ilha de Hokkaido. No vídeo de hoje, conheceremos a incrível história destes indígenas esquecidos que habitaram no Japão e sua luta contra a expansão japonesa. Mas antes, certifique-se de que está inscrito no canal e ative as notificações. Os Ainu são um povo antigo que habitaram em Hokkaido, nas ilhas Kuril e na península de Kanchatka, por milênios. A palavra Ainu significa humano. Sua língua, no entanto, é um mistério. Devido a sua aparência não oriental, os japoneses os tratavam como bárbaros peludos e selvagens. Durante a história, eles permaneceram totalmente isolados, mas foi no período Tokugawa e Meiji que eles foram subjulgados. Mas não sem antes apresentarem uma feroz resistência. Segundo suas lendas, a origem dos Ainu remete a centenas de anos antes da chegada dos Filhos do Sol no Japão. Sua origem, de fato, vem da mistura de dois povos. Os Jomon, primeiros habitantes do Japão, e os Oktosh, uma tribo siberiana. Enquanto que os japoneses modernos descendem dos povos Yayoi. Eles eram coletores, mas também grandes caçadores de ursos, veados sicas, coelhos, cães guaxinins e raposas. Além da pesca do salmão, eles usavam veneno na ponta de suas flechas e armadilhas sonoras com disparos de flechas. Sua roupa típica era uma longa túnica chamada atus, feita com a fibra da casca da árvore oumo. Sapatos de couro de veado e toucas trançadas. As mulheres faziam tatuagens na boca como um rito de passagem, cortando a pele e inserindo cinzas para adquirir a coloração escura. Já os homens usavam grandes barbas que nunca raspavam, depois de certa idade. Os Ainu habitavam em pequenas aldeias, perto dos riachos, e suas casas eram feitas de madeira revestidas por palha. Para eles, a natureza era habitada por seres divinos, conhecidos como Kamui. No século VIII, o norte da ilha de Honshu era o lar da tribo Emishi, grandes guerreiros arqueiros e habilidosos no combate montado. Provavelmente eram parentes dos Ainu e lutaram bravamente contra os avanços dos japoneses no norte, nos períodos Nara e Heian. No início, os Emishi conseguiram grandes vitórias, mas acabaram derrotados pelas forças imperiais. E aqueles que conseguiram sobreviver, aliaram-se aos Ainus, que viviam mais ao norte, enquanto outros foram incorporados ao Império Yamato. Os Emishi contribuíram com suas técnicas de combate ao Império, e provavelmente ajudaram na crescente valorização da classe Samurai. Os Ainu tentaram uma expansão territorial na ilha de Shakalin, mas não obtiveram sucesso, pois encontraram resistência do povo Nive, que era aliado de mongóis e chineses. O shogunato Kamakura, controlado pela casta Samurai, foi o primeiro a demonstrar interesse pela ilha de Hokkaido, e passou a usá-la como prisão para exilados. Mas também começou a praticar o comércio com os Ainus, que passaram a adquirir peças de metal, como armas e objetos. Com o crescente comércio, o povo Yamato começava lentamente a adentrar em terras dos Ainu, o que os deixava um pouco irritados. Entre 1456 e 1536, estourou um conflito armado entre samurais e tribos nativas. Embora os Ainu não tenham conseguido expulsar de fato os japoneses de seu território, devido a sua grande resistência demonstrada, conseguiram negociar em termos iguais, por um curto período de tempo. No século XVII, o Japão emergiu em uma brutal guerra civil, e o daimyo Tokugawa Ieyasu assumiu o shogunato, conseguindo unificar o Japão, que duraria pelos próximos 250 anos. Em 1606, Tokugawa Bakufu ordenou a construção de um castelo no sul de Hokkaido, ficando a cargo do clã Matsumai, de protegê-lo. Além da exclusividade no comércio, com o monopólio nas mãos, os japoneses começaram a se aproveitar dos Ainus, que dependentes de arroz e utensílios de metal se submeteram aos abusos dos japoneses. Em 1630, o ouro foi descoberto em Hokkaido, o que atraiu centenas de mineiros japoneses que começaram a adentrar nas terras dos Ainu. Com o tempo, a crescente invasão de japoneses gerou problemas, como a falta de terras e a escassez de recursos, o que colocaria os Ainus uns contra os outros. Em 1660, os chefes Onibishi e Shakushain entraram em um derradeiro conflito em um campo de mineração Matsumai. Shakushain incendiou tudo, matando o chefe Onibishi, mas este incêndio irritaria profundamente os japoneses. Ciente do conflito que estava prestes a acontecer, o chefe Ainu declarou guerra aos Yamato. Em 1669, o chefe Shakushain reuniu 19 tribos e lançou um ataque sangrento em Hokkaido, contra fortes, campos de mineração e navios mercantes, massacrando todos os japoneses que cruzavam o seu caminho. O clã Matsumai contava com apenas 80 samurais, mas mesmo assim conseguiu conter brevemente o avanço das forças de Shakushain, com o uso de mosquetes, mas logo recorreu à ajuda de outros clãs de samurais. Nos meses seguintes, cerca de 700 soldados armados invadiram o norte. Os Ainus mais numerosos ofereceram grande resistência com suas flechas envenenadas, mas ainda assim não foram capazes de conter os guerreiros samurais. E assim, no fim de 1669, Shakushain se rendeu. Para celebrar a nova paz, os Matsumai organizaram uma grande festa com os Ainus. Regada a muito saque, embebedados, os nativos não perceberam a traição que se aproximava, e foram massacrados pelos samurais, incluindo o chefe Shakushain. Em 1762, os Ainus foram submetidos novamente a uma pesada submissão comercial, ficando dependentes do Império do Sol nascente pelos próximos dois séculos. Até que em 1806, o shogunato Tokugawa assumiu de vez o controle da ilha de Hokkaido, implementando uma política forçada de integração dos Ainus à nação japonesa. Eles deveriam abandonar suas antigas vestimentas, tatuagens, idioma e adotar a cultura japonesa. E como resultado, a população Ainu de Hokkaido praticamente desapareceu. Em 1868, o domínio samurai caiu com a ascensão da Era Meiji. E no final do século XIX, os japoneses migraram massivamente para Hokkaido, transformando os Ainu em uma minoria étnica, em sua própria terra natal. Ainda assim, eles sobreviveram até a Era Moderna, com cerca de mil membros habitando nas ilhas Shakalim e Kurilas, onde lutam pelo reconhecimento do governo russo até hoje. O restante vive em Hokkaido, com cerca de 25 mil membros, e foram reconhecidos pelo governo japonês em 2008 como um povo indígena. Então é isso pessoal, para mais histórias, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, valeu!